Aqui é um vertigo que representa a Zena Nova, é o Pernambuco. Vai lá, tá do filho montando o Olas do coração. E o montante que quer anotar, na hora da faca, é uma equipe de Fazenda Nova. Vai encroço pra faca, desce e leva na carga. Ele também tem mais um.